Salve rapaziada, voltamos aí com Detonar Dementor, Hunt and Grow Jay, beleza galera? Não esqueça de deixar aquele like, nossa, tá aqui tá, mano, tá ao aço galera, beleza? Bem, eu vou tirar do start aqui, quem acompanha o último episódio sabe que essa mulher vai querer me enfiar aquela faca ali, né? Aquele vidro ali, né? Então, vamos sair saindo, né mano? Fazer o que, né? Ai, desgraçença. Ai, desgraçada, fechou a porta. Safada. Pega, Hewie. Vamos sair saindo, mano, que o bicho tá pegando. Foda, véi. Acho que ela não vai perseguir a gente mais por aqui, não, né mano? Vamos lá. Será que ele vai conseguir vir até aqui, mano? Eu, hein? Cara, eu não queria ir sem ele, mas tudo bem. Eu não queria ir sem ele, né galera? Mas fazer o que, né? É louca, cara, que me mataram, pernada. Frenético, né? E olha quem tá aqui, a doida. Mulher completamente maluca, é hora bipolar, mano. Ela tá bem... Senhorita, é hora da limpeza. Nossa senhora. Ninguém merece. Ninguém merece. Vamos continuar aqui a jogar. Bem, vamos continuar a nossa porta aqui, que a gente não conseguiu entrar naquela hora, porque ela... Botou a mão lá paradinha. Ué? Ué, mano? Viu, hein? Entra, mulher, logo! Vamos lá. O que é essa? Tá de sacanagem. Pega, Hewie! Pega! Morde essa cachorra. Rápido, rápido, rápido. Vai, tia! Vai, tia! Vai, tia! Vai! Vai, bora, 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 bora! Olha lá uma cena aí. Mulher é doida, velho. Ela é um espelho, tá vendo, galera? Ela não gosta da imagem dela. Ah, a imagem dela refletida no espelho incomoda ela. Então, galera, dica aí. Quem for jogar esse jogo aí, ver algum espelho, só descobrir o espelho, entendeu? Doideira, mano. Eu não vou ficar perdendo muito tempo, eu vou sair saindo. Bora, Hewie. Good boy. Eu vou sair saindo, que essa mulher é doida, mano. É, mano, estão ligados, né, mano. Que a parada, a parada é bruta. Que a parada é bruta. Está em superficial. Que a parada éxo. Então, der例えば, ela fez uma folha líquinha. Então, da essa mulher é um filho, que é um filho que está sendo capaz de ter 꺾á. Bem Galera, aqui dentro Aqui dentro é o seguinte Tem uma parada aqui de alquimia Vocês podem fazer os objetos aqui Tem gente que gosta De fazer um monte Nada Mundos Nada É, às vezes sai alguma coisa interessante Isso aí é meio que aleatório É, banana Ovo antimônio Aqui galera Pra quem zerou o jogo pelo menos uma vez Como eu zerei meu save aqui É só um vestido Se quiser trocar de roupa, certo? É igual tem lá na cama Próxima cama lá no início do jogo, certo? Mas aí é quem quer Isso aqui é pra fazer o brinco invisível, galera Mas eu acho que tem que zerar uma vez Eu não lembro, entendeu? Eu fiz o item Mas eu não lembro se tem que usar Se dá pra usar na primeira vez que tá jogando De qualquer forma De qualquer forma Vai ficar aí, certo? Bora cachorro Bora Bora Aqui o cachorro Fica assustado É engraçado Ela tomei que não ficaria Olha lá A porra de um bicho lá gigante Parece que é de verdade O cachorro tá sentindo a presença inimiga Vamos lá Tá trancado aqui, mano Então não é aqui É sério isso mesmo, mano? Que eu quero passar a boneca Fecha o bagulho Bora, filha Pensei que o jogo tinha travado Demorou pra caramba Pensei que a criança tinha travado O que que tem aqui? Nada Um jardim Procura alguma coisa, Hillary Não, não achou nada Felizmente Porra de lugar Ah, o espelho aqui Deixar aberto assim Que aquela otária Se ferra Hum, os luminos Essas porra é fogo, cara Isso aqui vai dar onda Isso aqui Nossa, o jogo tá dando uns lags aqui, velho O품 O O O O O O O O O cachorro está arroginando. Até tem parede ali. Que doideira. Salvar o jogo aqui. Galerinha, vou fechando por aqui. Beleza, galera? Não quero deixar episódios muito longos. Para não ficar aí. Ficar aí ruim de acompanhar. Belezinha? Não esqueça de deixar aquele like. Favoritar o vídeo e compartilhar. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!